Vamos falar de coisa que o patrocinador pediu pra falar, né gente? Você quer dar uma engajada nas suas redes sociais e tá cansado de ter um negócio próprio que você não consegue ter seguidores? Tá cansado de esqueminha de me segue e eu te sigo? Quer dar uma engajada com seguidores reais e principalmente brasileiros porque afinal de contas ninguém merece gente lá do Tajikistão te seguindo com dois seguidores que a pessoa tem? Só pra fazer número e nem like a pessoa dá? Rocket seguidores gente, os links estão na descrição Com a Rocket seguidores você vai decolar pra ter mais pessoas aí nas suas redes sociais Você não acredita? Conversa com os caras Continuando acreditando? Não adere Agora se você acredita, eles estão à disposição E os links estão na descrição Então gente, mais um react do patrocinador Ele que pediu essa música igual as outras duas que eu farei do hongria hip hop Que eu não vou contar quais que são Mas ele disse que olhou as músicas que tinham mais visualizações, me passou E bom, eu tô falando isso aqui por quê? Ah, porque, né, sinceridade e transparência é tudo Não que eu seja filho de vidraceiro, né? Até porque meu pai não era, que descansa e impassa Bora fazer o react aqui do hongria hip hop Primeiro milhão Eu também lembro do meu primeiro milhão, cara Minha mãe tinha cozinhado um monte de espiga de milho Ah, me deu um espiga, assim, ó Foi o primeiro milhão que eu tive na minha vida E talvez seja o único, né? Porque eu vou ser rico um dia? Eu acho que não Porque, né, a vida é uma desgraça Bora ver de qual é que é desse primeiro milhão, né? O clipe aqui, porra, começa um trem, né? Uma paisagem maravilhosa que não deve ser aqui no Brasil, né? Enfim, recadado, patrocinador, link na descrição E roda a vinheta e bora pra reação Ei, gente, Luciano aqui Seguinte, bora ver de qual é que é desse primeiro milhão, né? Acabei de contar a história aqui do meu primeiro milhão Como é que foi? Se você não viu ou não percebeu, volta o vídeo pra você perceber Então bora ver de qual é que é dessa música bem agora Mateus, regola O cara faz tatuagem no trem, velho Que doido Vou mostrar como é que faz essa parada aí Um, dois Um, dois, três, vai Só os moleques de fé Tranquilãozinho pros irmão Quem sempre acreditou Num nosso primeiro milhão Os moleques tem visão Assiste que o corre virou Se alguém desse prazer Claro que eles tem visão, eles não são cegos? Bom, se são, né? Aí já o que é? Sabedoria é poesia na mão de um poeta Crescido aqui Vi moleque de quinze lutar pra sorrir Vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome A tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja Só de ver nosso time passar Contratempo, vem sem argumento Leve como o vento Não dá pra esperar Sinto que é o momento Talvez eu lamento Sem ressentimento Não dá pra ficar Fecha o olho só pra imaginar Aí não dá, né? Aí, ó Aí, ó Aí sim Não, 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 não Ali, ó Blackfowl Aí sim, porra Ué Dois balão no lugar de espelho Um, dois, três, dois Só os moleque de fé Uh Tranquilãozinho pros irmão Uh Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Uh Os moleque tem visão Uh Assiste o corre virou Uh Ser alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Ele tá parecendo um cafetão aí dentro desse trem Dois balão no lugar de espelho Nós é paz e amor Nós vivos cheios de guerra Nós aprendemos viver Nesses campão de terra, de extremidão do medo Meio acima da média, na quebrada é despeito Paga pau pra comédia Tô num sonho que compensa, é preciso ter paciência E na nossa recompensa, quem que vai tá lá? Todo dia eu peço bênçãos, por respeito a nossa crença Fé no pai que o inimigo cai, só Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar, como faz pra avenida tremer Cê vai ver as meninas dançar, e a traseira subir e descer As garrafeiras com foguinho no camarotear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá, é só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé, tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou, no nosso primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o corre virou Sem alguém nesse Brasil, sem a bolsa de valor Poxe, lamba, estrada, gol, das mina, dança, descara, uou Poxe, lamba, estrada, gol, das mina, dança, descara, uou Porra, musiquinha da hora velho Só que porra, na hora que ele tá no trem lá Rodeado de mulher, só uma negra Um bando de branquela Ah, tomando banho velho, de branquela já basta o filme E cê vê que a negra, que é aquele black power lá Sinceramente, eu achei ela mais bonita que as outras Se cê não concorda comigo, o problema é seu Que de branco já basta eu Eu penso assim É... Cara, assim, né A batida da música é legal Achei, assim, a música realmente é da hora, cara A música é da hora de ouvir, assim E... Pega o clipe ali que mostra uma série de situações, né Assim... Ai, nossa, é aquele negócio, né, velho Não tô querendo ser politicamente correto, não Mas que tem tanta chatice no mundo hoje em dia Que cê acaba vendo uns trem e aí cê fala assim Hum, né A música fala de superação, né Eu não entendi muito bem a de qual é que é Das muitas mulheres no clipe Mas, cara, não vamos ser hipócritas de falar que o cara Quando sobe na vida, né Se ele não tem, não é casado Se ele não ama a esposa dele Ele vai realmente, né Ter carros, mulheres, aviões Mulheres, dinheiro Mulheres Ali, porra Pelo menos não foi hipócrita É isso aí E se alguém achar ruim, é só não acompanhar, né Pessoal... Gente, é só não acompanhar se você não gosta, cara Meu ser humano é uma desgraça Nós somos a pior criação de Deus Eu, sinceramente, não entendo o que Deus criou a gente, sabe Se o mundo fosse só os animais, sabe Coelhinho pulando O patinho fazendo coa-coa O cachorrinho fazendo au-au O gatinho fazendo miau Acho que o mundo ia ser um jardim do Éden Aí foi o que criou o ser humano Essa merda que nós somos, né Imperfeitos Que só Sem nenhum pingo de amor ao próximo Nesse mundo Autodestrutivo Que caminha para o bueiro Cheio de bosta Mas assim Não tem muito a ver com aqui, né Que a música é de superação E eu tô falando de decepção, né Ah, mas é assim que eu sou Cara É legal ele falar essas coisas assim Eu acho que ele cria ali o contraste, né Da Da comunidade Do lugar humilde Ao mesmo tempo que ele tá ali no trem Rodeado de mulheres Parecendo o Toninho do Diabo, né Com aquele chapéu lá E, gente Esse Hungria Hip Hop Sabe com quem ele é parecido pra caramba É... Eu já vi que o pessoal fala Que o Thiago Ventura também parece Aquele filme do Homem-Formiga Aquele amigo do Homem-Formiga O nome do ator é Michael Penha Hungria Hip Hop parece mais com esse cara, véi Puta merda Nossa senhora Fala com o Thiago Ventura também parece Mas acho que o Hungria Hip Hop parece mais A diferença é que eu acho que o O Hungria é mais bronzeado O Michael Penha é mais Amarelado, né Porque ele acha que ele é descendente De alguém ali das Américas Centrais Que fala Lá com o Karate Enfim É... É legal esse contraste que ele põe De que ele cresceu na dificuldade Ele passou fome Ele teve vários Enfrentamentos na vida Mas aí ele acabou ganhando O primeiro milhão E teve ali a superação E ele conseguiu vencer E tinha até um tigre Na sala da casa dele Porra Quem além de Mike Tyson Que tem esse privilégio, né Eu acho o tigre Sinceramente Acho que o felino mais bonito Que existe é o tigre Pra mim ele que tinha que ser O rei da selva, né Mas eu acho que Quiseram colocar o leão Que sem a juba É um bicho feio do caralho Mas enfim, né Foda-se O tigre Acho que é tigre de... É tigre... Qual que é que... Ô amor Aquele tigre que é branco Com as rajadas pretas É o tigre de bengala? Ou o tigre de... Tigre siberiano O tigre de bengala É o... É o formidão O grandão Que fica na índia Então O tigre de bengala É maravilhoso O tigre siberiano Nossa Aquele branco Puta merda O bicho é maravilhoso O tigre O normal Porra Sensacional Acho o felino Maravilhoso, né Mas enfim Como ele é É da Ásia, né Então Por isso que eles colocaram Nas selvas africanas Lá o rei leão E o cara agora Tem um tigre na sala Não O elefante branco Na sala É um tigre Mostra ali Acho que até a questão Do espírito valente Que ele teve Para enfrentar as dificuldades Quase fosse uma metáfora Por assim dizer E é doido Você ver que assim Ele até foca ali Naquela Escrita De Salmo 23 O senhor é meu pastor E nada me faltará Eu acho importante Ele mostrar isso Que mostra que é um cara Que apesar De usar uma corrente Com negócio De uma arma E tudo mais Ter ali aquela coisa Ele mostra Que foi uma pessoa De fé Que ele acreditou E alcançou Quando eu fiz o react Da amor e fé Aqui gente Eu falei Que a fé e o amor São dois sentimentos poderosos São coisas poderosas Por assim dizer E aí Veio gente falando Ah que a fé move montanha Não sei o que Cara Você come fé? Você bebe fé? Você respira fé? Não Fé você sente É o acreditar naquilo Não se pode explicar Isso é importante Para você acreditar Que você vai conseguir Alguma coisa Ele aqui Teve fé e alcançou Muitas pessoas Não tem essa fé E fracassam Eu acho que eu sou Uma dessas pessoas Que não tive fé E fracassei Então assim É fato A fé move montanhas Mas a fé Por si só Ela não basta Você tem que correr atrás Porque se não É aquela mesma piada Do cara Ele sabia que Jesus Ia salvar Da enchente Aí vem um barco Não precisa não Jesus vai me salvar Aí vem um bote Não precisa não Jesus vai me salvar Aí vem o helicóptero Não precisa não Jesus vai me salvar Aí a enxurrada Leva o caboclo Ele morre Aí ele chega lá Nos outros mundos Fala com Deus Porra Deus Você me deixou morrer Aí Deus fala com ele Porra eu te mandei Um barco Um bote Um helicóptero Você não quis Eu fui Deixei você morrer Exatamente cara Se você tiver um barco Um bote Um helicóptero E não aproveitar Nenhum dos três Você vai Afundar Você não vai conseguir Chegar onde você quer Agora Se você acredita E uma coisa acontece E você tem ali O Liga o tico e o teco De que a coisa Foi encaminhada Pra que você Tivesse sucesso Você pode ganhar O primeiro milhão Tanto o primeiro milhão Que o Hungria ganhou Quanto o primeiro milhão Que eu ganhei É Enfim gente É isso Acho que A música da hora Ele Traz uma mensagem De superação De conquista De vitória Com uma batida Interessante Sem passar Falso moralismo Acho que é isso Que importa Porque gente Quem quer ser moralista Demais Não tem moral nenhuma Isso é fato Beleza? Então é aí gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado E nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Links do patrocinador Na descrição Tchau gente Fui Que Deus abençoe E tem Que Deus abençoe O que é isso?